Boa tarde pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, canal Thiago Sampaio AD Compartilha, deixa seu like, tá certo? Ajuda, fortalece esse canal E hoje eu estou aqui em estado de Petrolina, Pernambuco E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma plantação de uva, tá certo? Na propriedade de seu Antônio Lira Pessoal, essa parte que vocês estão vendo aqui, já está preparada para receber as novas mudas de videira As novas mudas de uva Aqui foi feita uma análise de solo, adubação, a preparação E já está sendo irrigado através do gotejamento Não sei se está para vocês verem nas imagens, mas é através do gotejamento, os pinguinhos de água E essa parte já está sendo preparada para receber as primeiras mudas Da produção de videira, de uva, tá certo? Eu vou passar para outra parte ali, onde já tem as mudinhas Vocês podem ver aí pessoal, a adubação Foi preparada a terra, depois plantada a mudinha Até ela vir e chegar a altura aqui, que vai ser a poda de formação Ela vem aqui e aqui vai formando as saídas A irrigação é toda de gotejamento, né? Isso aí não é gotejo não, o gotejo é aquele que tu viu lá O primeiro, né? É, isso aqui é difusor Isso aqui é difusor, né? Esse sistema aqui é difusor Essa vitória aqui está com 12 dias de podada Aí os brotinhos estão pequenos Mas mesmo assim já dá para ver o cachinho, ó Tá vendo aí? É, já tem o cachinho aqui É No caso tem 12 dias aqui de poda 12 dias de poda É 12 dias de podada Tá vendo pessoal? Muita uva mesmo Essa daqui pessoal, ó Está com 20 dias que foi podada Conforme dá para vocês verem aí na imagem Os primeiros cachinhos, está soltando Ainda bem pequenos Mas está bastante carregada Os cachinhos de uva Depois da flor é aquela fase lá Depois da flor vem para essa fase aí A fase do chumbinho, né? É Essa planta aí tem 7 anos de plantada 7 anos de plantada, né? Agora de podada De podada está com 32 dias aí 32 dias Está começando a soltar os cachinhos, né? De uva É, os cachinhos agora, tá? Está na fase de chumbinho O que chama aí é o chumbinho É a fase de chumbinho Certo Essa variedade é o quê? É vitória Vitória, né? É Então aí pessoal, como vocês estão vendo Já está toda cheia de cachinhos de uva Muito bonito mesmo Agora nós vamos passar para outra etapa Essa parte aqui pessoal, ó É irrigado O Como é o nome? Difusor Por difusor Cada difusor desse joga 34 litros por hora de água Cada difusor desse aqui O rapaz está informando Ele joga 34 litros de água por hora Gasta muita água mesmo Você tem que ter muita água para manter uma roça desse porte, né? Olha aqui os cachinhos de uva Bonito Muito bonito mesmo Essa uva pessoal é muito docinha Olha a cachinha de uva linda, ó E hoje eu estou trazendo para vocês aqui no meu canal Uma cachinha de uva muito bonita, ó Uma plantação muito grande de uva Ela vai fechando a cor aos poucos Não fecha de uma vez não Aí você acha que vai ficando mais preta Você vai colhendo e as outras vão chegando também Olha pessoal que coisa linda Aqui a variedade Isis Muito bonito mesmo, ó Muitos cachos de uva, ó Olha que coisa linda pessoal, ó Muito lindo mesmo pessoal Olha que coisa linda E aqui essas uvas são exportadas para todo o Brasil Talvez você já tenha comprado uva vinda daqui Do Vale do Rio São Francisco Muito lindo mesmo, ó Você perde de vista A quantidade de cachos de uva, ó Muito lindo mesmo, ó Esses escuros são todos cachos de uva Olha que coisa linda Olha que coisa linda Muito lindo pessoal Você se impressiona Com a plantação Muitos cachos, ó Cada um mais lindo do que o outro Olha pessoal, essa parte Que está bem carregada Segundo o rapaz que trabalha aqui Diz que produz 40 toneladas por hectare Muito bonito mesmo Os cachos tudo Muito pesados, ó Esse trator aqui, ó Eles usam para fazer a polverização Aqui diminui muito a mão de obra Porque se fosse para polverizar com as pessoas, né Levaria muito mais tempo Essa aqui já foi colhida Aí está na fase de repouso Geralmente depois que terminar a colheta Aí fica 40 a 50 dias de repouso Para poder ser podada novamente É o caso dessa aí Eu acho que até para a semana Já vai começar a podar Tá vendo pessoal? Então essa daqui, ó Essa parte está em repouso Já foi colhida Aí fica durante 40 dias Em repouso Para ser podada novamente Para começar a produzir novamente Novamente